Nós temos que criar no setor de telecomunicações, menos reglamentação e tornar essa relação de consumo entre as empresas e o usuário mais forte. Tivemos que criar e nós, mais uma vez, buscando a solução, como diz o Levi, que antes que o problema aconteça, num processo de fiscalização, nós chamamos de fiscalização exante. Ou seja, vamos detectar o problema antes de medirmos depois. Não adianta simplesmente ir lá no nosso plano geral de emberta de qualidade, a ferir e vamos verificar que, de fato, a empresa não está cumprindo aquele regulamento, eu sou obrigado a sancioná-la, estar alopado e tem todo um processo difícil da Anatel até chegar no seu sancionamento final. Essa fiscalização exante vai nos permitir, com a estrutura que vai ser montada na Anatel, ajudarmos as empresas, que elas já fazem isso, a monitorar suas redes, para saber se a rede está chegando na iminência de possível congestionamento, que a Anatel determine um prazo para que a empresa automaticamente expanda e quais são as suas dificuldades. Se não há condição de colocar herbes, hoje eu sugeri isso no outro seminário da Febratel, vamos divulgar nos meios sociais, olha, eu solicitei da prefeitura tal, na cidade tal, no bairro tal, a instalação de uma herbe. Está lá tem um ano, dois anos, define o endereço, publica isso, que eu tenho certeza que todo cidadão vão buscar para que aquelas herbes sejam instaladas. E assim por diante, em todos os seus setores. Nesse sentido, nós tivemos que evoluir com o nosso regimento interno da Anatel e promover a nível de superintendência uma área que a gente tinha, que cresceu muito na Anatel, que era a relação com consumidores, nós chamávamos a relação de usuários para a superintendência, para dar o status que merece no setor esse trabalho. Recentemente, hoje, de fato, eu convido-os para a inauguração de algo que nós consideramos muito importante, que também está nessa relação de consumo, aparentemente não é, mas a empresa, como te promete, que assina um contrato, que vai entregar o seu serviço de banda larga no dia X, na hora Y, ela precisa de vários insuntos para que aquilo aconteça. As empresas de telecomunicações celular, quando leva tecnologias de terceira geração, de quarta geração, pilotada na município, ela precisa que o enlace até aquela cidade seja atendido naquele prazo para que o usuário possa ter comunicação. E hoje nós estamos inaugurando um sistema chamado SNOWA, que é Sistema Nacional de Oferta do Atacado. Esse sistema custou da hora de 27 milhões de reais, foi fruto de uma reglamentação da Anatel, que é tipo um broker, que as pequenas empresas, as grandes empresas, consideradas PMS, elas vão ter que ter toda a sua infraestrutura colocada, disponibilizada para todos eles. Eles vão fazer compra como se estivesse fazendo portabilidade. Eu quero atender uma linha colocando o LPCD, interligando esse hotel aqui, a Embratel, por exemplo, foi solicitada hoje. Então, vai ter lá, vai ter um campo específico, vai pedir, vai ter o prazo, tem que entrar naquele prazo para que a gente possa acompanhar. Talvez não teria sido necessário com esse sistema, mas esse sistema hoje é um sistema inédito, não existe no mundo, é um sistema que vai melhorar e garantir para o cidadão lá, para o consumidor, que é a empresa que assinou o contrato, que entregue no prazo, para se completar. Então, hoje à tarde, na Anatel, às 16 horas, estamos inaugurando isso, é importante. É lógico que nós tivemos que evoluir com o tempo, jamais esperávamos na Anatel termos um call center. Um call center do porte, que temos um call center hoje. Hoje nós atendemos, da hora, 30 mil chamadas dias. Dessas 30 mil chamadas, 60% delas, os consumidores querem apenas informação. Então, tem um sistema também dentro da própria operadora, das operadoras, que, de uma forma ou de outra, não está dando a resposta àquilo que o cliente quer e que ele quer ser atendido. Dessa, apenas 40% é uma chamada de reclamação, Anatel, de uma reclamação que já foi feita na operadora, não foi atendida e chegou no nosso call center. Então, para finalizar, vou dar um exemplo aqui do que ocorre, que eu acho que esse seminário, com todas as operadoras, eu acho que tem que fazer um trabalho interno de concentração. Eu acho que achei bom trazer esse representante aqui, que tem um programa na CBN, que é um psiquiatra. Desculpe aqui, mas eu acho que é um psiquiatra que vai atender a todos nós, em todos os sentidos. Não só consertação do consumidor, mas principalmente desde as estruturas dos operadores. Eu vou dar um exemplo. É simples. Na época que nós tínhamos clonagem dos serviços celulares, como identificar que o serviço foi clonado? E depois de clonado, como resolver, né? Difícil. As operadoras, lógico, tem uma estrutura de engenharia muito interessante, competente, desenvolveu um modelo, que é nacional, que identifica em questões de segundos se o celular estava clonado ou não. Isso é fácil, porque tinha localização. Então, eu estou aqui, por exemplo, no setor Oteliro Norte, estou com o meu telefone. E se daqui a um segundo esse telefone está sendo usado lá no final da Asa Sul, opa, alguém clonou esse terminal. E esse telefone não é da pessoa que está utilizando. Ele não pode ser utilizado com essa velocidade. Em um segundo, ele sair do setor Oteliro Norte e chegar lá no Oteliro Sul. Identificaram o processo, que era um sistema fantástico. Identificavam, procuravam o consumidor, dono daquela linha. Devolviam, davam a ele um novo equipamento, atendiam, mas a relação interna, que eu acho que é importante, ou seja, as áreas têm que se falar. A área de engenharia, com a área de marketing, com a área financeira, com a área de cobrança e com a área que emite conta. O que acontecia? O usuário depois era assombrado, um mês depois, com a conta de 20 mil, 30 mil reais. E não satisfeito, nem caminhava o usuário aos sistemas de controle e de cobrança, aos serasas da vida. E o coitado era punido, ou seja, eu identifiquei o problema, disse a ele que o telefone dele estava com nada, mas depois eu mando a conta para a casa dele e cobre o dedo 30 mil reais por mês. Então, acho que essa estrutura, acho que esse comportamento hoje que vocês estão trazendo aqui para discutir na nível de Ferratel, a relação de consumo, traz isso de uma importância fundamental para nós da Anatel. E assim como disse o Adon, nós esperamos depois desses seminários que nós da Anatel vamos regular menos, como que dê alguns pequenos exemplos, sem ter essa necessidade e que o usuário realmente passe a ser tratado como rei.